Oi meus amigos, hoje faremos a receita do famoso harosame, que é o macarrão feito à base de ervilha e feijão verde. É um macarrão próprio para fazer uma salada e é bem fácil de fazer. Aqui o pacote tem 200 gramas, utilizarei somente metade. Aqui na embalagem ela diz para colocar uma unidade dessa daqui, que ela tem 4 unidades. Colocar uma unidade em um copo de água e deixar por 5 minutos hidratando. Bom, eu faço de uma maneira diferente, eu coloco água para ferver e quando ela começar a ferver, eu acrescento o macarrão e deixo 1 minuto. Cozinhando eu acho que o macarrão fica bem mais macia. O que eu faço de uma maneira diferente, eu acho que o macarrão fica bem mais macarrão. Cozinhando eu acho que o macarrão fica bem mais macarrão. Cozinhando eu acho que o macarrão fica bem mais macarrão. Cozinhando eu acho que o macarrão fica bem mais macarrão. Cozinhando eu acho que o macarrão fica bem mais macarrão. Cozinhando eu acho que o macarrão fica bem mais macarrão. Cozinhando eu acho que o macarrão fica bem mais macarrão. Cozinhando eu acho que o macarrão fica bem mais macarrão. Cozinhando eu acho que o macarrão fica bem mais macarrão. Cozinhando eu acho que o macarrão fica bem mais macarrão. Cozinhando eu acho que o macarrão fica bem mais macarrão. Cozinhando eu acho que o macarrão fica bem mais macarrão. Esse pacote agora é só deixar bem fechadinho e guardar. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL